Lipotec, a lipo sem corte da fisioporma. Modele o seu corpo até o verão, sem cirurgias ou cicatrizes. A Lipotec utiliza apenas tecnologias high-tech para eliminar a célula de gordura e estimular a produção de colágeno, tratando ao mesmo tempo a gordura localizada e a flacidez. Abdômen, coxas, braços, flancos e costas. Os resultados são incríveis. Clique no link e confira. Clique no link e confira.